Fala Mãe de Tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Atari e você está no canal GT Gameplay e hoje a gente vai fazer o teste aqui do PK-XD no Galaxy Tab A7 para mostrar para vocês aqui como que o jogo se dá, se dá para jogar ele direitinho se é questão aí do toque, se funciona muito bem então vamos entrar aqui no jogo, lembrando para vocês aí que se você tem interesse no Galaxy Tab A7 vou deixar o link dele aqui na descrição com o preço mais barato das lojas mais confiáveis no dia de hoje e se você quiser assistir o review completo desse tablet, vou deixar o link aqui do canal GTecnologia onde eu fiz o review lá completo dele, mostro as câmeras, mostro tudo do tablet para você aí poder utilizar e entender melhor aí sobre o tablet e aqui como você pode ver o PK-XD já está rodando muito bem eu não faço a menor ideia do que eu tenho que fazer nesse jogo eu simplesmente não tenho ideia nenhuma onde eu devo ir, o que eu tenho que fazer, o que está acontecendo não faço a menor ideia mas nós estamos aqui e aí a gente e aí a gente vê o que acontece não faço a menor ideia gente será que é ali que eu tenho que ir ó, Playground opa, estou nadando que é isso tá, 25 a 24 Pet Shop Arcade o que tem que fazer nesse jogo hein e agora o que eu tenho que fazer em quanto você vê não entendi o que que eu tinha que fazer eu tinha que ir apertando você falou quantos você vê mas não falou que tinha que apertar na hora que ele aparecesse não entendi não deu para selecionar a quantidade de resposta eu tenho que apertar na hora que ele aparecesse eu tenho que apertar na hora que ele aparecesse agora eu tenho que apertar na hora que ele vai passando na hora que ele vai passando você tem que apertando mas se não explicar o jogo como que a gente vai saber pode ser jogo com criança eu velho desse jeito não sabe entender dinossauro com fone rosa dinossauro verde com fone rosa perdi um eu contei 12 bolinha da neve de óculos escuro vamos ver né porque eu apertei 18 vezes se apareceu que eu apertei 17 é porque deu um bug ah tá então não deu bug esse jogo é infinito será que esse jogo é infinito se eu não sair e nunca acaba eu acho que esse jogo é infinito eu acho que esse jogo é infinito pelo jeito esse jogo é infinito então euindustri não eu não eu tenho eu 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 Posso simplesmente ir coletando tudo? Tá, essa setinha leva para os jogos. Beleza, dá para entender mais ou menos esse jogo, né? Mas não te explica direito o que tem que fazer, fica meio confuso, mas é isso, você viu, dá para jogar o PK-XV tranquilamente no tablet Galaxy Tab A7 e se você se interessou por ele, o link dele estará na descrição, no primeiro comentário fixado, com preço mais barato, na loja confiável e se você quiser assistir o review dele completo, você pode acessar o link na descrição também lá no canal OG Tecnologia que tem o vídeo completo dele lá. Então é isso, nos comentários sociais, tem juízo, até o próximo vídeo, abraços!